Então, eu queria muito... Gente, quase falei Marília. Acontece isso, né? Não, acontece. Assim, ninguém, assim, ninguém me chama mais de Lorena. É só Marília. É mesmo? Assim, meus fãs que me acompanham, são acostumados comigo, óbvio, eles me chamam de Lorena, mas quando eu chego no show, é só Marília. O Igor tá aqui, ele confirma. É só Marília. Tempo tudo. Tempo tudo. Inclusive, na semana que aconteceu, não sei o porquê, eu ia falar com ela, chamava ela de Marília. É, toda hora. Até ele me chamava de Marília. A família. Minha mãe, nossa, cara, minhas tias, todo mundo, ai, você tá linda, cara da Marília. É mesmo? Nossa, vocês não estão entendendo, gente. E eu tinha feito a transformação da Marília, né, antes da tragédia, porque ela ficou morena, né? E aí eu fiz a transformação, fiquei morena também, né, pra poder, fiz o mesmo vídeo que o dela lá, do TikTok, fiz tudo, postei, e aí tive que voltar a ser loira de novo, né, porque ela ficou pouquíssimo tempo morena, né? Mas tava linda, maravilhosa, eu também tinha amado meus cabelos morenos, mas pela Marília a gente faz tudo, né, gente? Tchau, tchau.